Um dia, Lúcifer, o diabo na versão cristã, viu uma situação onde Adão e Eva estavam proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento e pensou, por que terá o onipotente proibido a eles o fruto? Acaso é crime saber? Sua felicidade terá base na ignorância? O primeiro papel no teatro do meu convidado de hoje no Provoco, Matheus Naschergalli, foi justamente esse diabo do poema épico de John Milton, autor do século XVII. Matheus, como foi, assim, começar na vida artística no papel do capeta? Grande exercício de perdão e de entendimento filosófico sobre o bem e o mal. Porque no frigir dos ovos o diabo, o Lúcifer, nada mais é do que um anjo decaído, um abandonado, um revoltado. Cara, foi incrível e acontecia dentro de igrejas o espetáculo. Foi muito... Era uma instalação. Era uma instalação que provocou, na época, aliás, grandes protestos. Vocês vão usar uma igreja. Nós nos tornamos um grupo conhecido muito por causa desse embate bonito do poema do John Milton estar sendo encenado dentro da igreja. Era lindo. Lindo. E, na sequência, você fez outro personagem bíblico, né? No livro de Jó. O Antônio Araújo foi formado num catolicismo grande e a AIDS estava matando as pessoas. A gente tinha feito o paraíso perdido nas igrejas e o Tó queria falar da peste e da injustiça da dor, dessa... Por que a gente sofre, mesmo quando a gente tenta ser bacana? Eu fiquei muito fascinado pelas propostas do Tó, quando eu cheguei. Tanto que eu nem me formei na escola de arte dramática. Eu conheci o pessoal do Tó, através da Joana Albuquerque, lá pelo meu segundo ano de EAD, e já meio que fui-me embora. Fui-me embora para fazer o Paraíso Perdido, para fazer o livro de Jó. E aí o cinema brasileiro estava se retomando e eu fui dragado.